Boa tarde, gente, eu sou Mauro Lopes, esse é o canal Paz e Bem, esta é também a TV 247, você pode estar assistindo esse programa tanto pelo canal Paz e Bem, quanto pela TV 247. Pelo canal Paz e Bem, ele está sendo transmitido nesta quinta-feira, às 5 horas da tarde, dia 21. Na TV 247, será transmitido, ou está sendo transmitido, nesta sexta-feira, dia 22. Hoje a gente recebe com grande alegria aqui de novo, o monge Marcelo Barros. Marcelo, boa tarde, Paz e Bem, muito bem chegado. Boa tarde, Paz e Bem para você, Mauro, e para todos os telespectadores desse programa maravilhoso. Uma alegria a gente estar junto, deixa eu ver, como eu falei, nós estamos, então, ao vivo, nesse momento, mas você pode estar vendo gravado, pode estar vendo depois. Já vou saudar quem está chegando aí, o Víria Gonçalves, a primeira a chegar, dizendo aqui, já vi outros vídeos do Marcelo, é, o Marcelo Barros é, nossa, muito conhecido, uma referência em espiritualidade no Brasil. A Regina Parenza, o Rodinei Nogueira, o Ivanildo Pinheiro, a Maria Ordana Vieira, a Raquel Costa Guimarães, sempre com a gente, estava falando com você, né, Marcelo, sobre essa multiplicidade dessa comunidade do Paz e Bem, né, que tem de tudo, tem de tudo. É fantástico, e a Raquel é evangélica, né, inclusive a gente, ontem, tivemos uma interessantíssima conversa com o pastor Fábio Bezerril, tivemos essa conversa ao vivo, então, na terça-feira, e ela está sendo transmitida hoje, quarta-feira, pela TV 247, com o pastor Fábio Bezerril, e a Raquel trouxe aportes muito legais, assim, do ponto de vista de uma pessoa que respira esse mundo evangélico, né. O Fernando Antônio de Rezende, a Josi Guimarães, Maria de Fátima Sá, Sirlei Mazé, Fernando Antônio de Rezende, Ave Mauros, Ave Marcelos, a Cândida Bessa, está dizendo aqui, boa tarde, esse canal está me encantando, legal. A gente também está muito encantado, uns com as companheiras dos outros, né, Gilmara, Dionete, vamos começando. O tema de hoje, dessa conversa com o Marcelo, a gente fez uma programação de pelo menos quatro conversas para começar a nossa relação. A ideia do tema de hoje, né, no nosso encontro passado, falamos sobre Dom Helder Câmara, e o encontro de hoje, aí eu fico falando, monge Marcelo Barros, monge Marcelo Barros, mas afinal, que bicho é esse de monge? O que que são os monges? O que que são as monjas? O que, como, como apareceu? Então, ainda existe monge, existe monge. A gente tem uma referência no Ocidente, hoje, é muito curioso, que quando a gente fala monge, vem logo à nossa cabeça o monge budista. Mas a ideia da vida monástica, como se fala, ou do monarquismo, ela pertence ao cristianismo, pertence ao budismo, ao hinduísmo, até no judaísmo, ela tem raízes. Então, a conversa um pouco hoje é para apresentar essa história de monge e de monja para a nossa comunidade, aqui no Paz e Bem, no 247. O Marcelo tem uma experiência riquíssima como monge, então, a falar um pouco dessa experiência também, e a gente já vai conversar com todo mundo, tá bom? É isso aí, né, Marcelo? Isso, pessoal, muito obrigado. Que história é essa de monge? Oi? O termo monge é um termo que vem do grego monos, e que pode significar um só, e aí deu origem ao que se chamaram os monges eremitas, que vivem no éremo, no deserto, na solidão, e pode significar não apenas monos um só, mas monos uno, unificado, em processo de unificação. Portanto, aquele que busca a unidade, unidade interior e unidade uns com os outros. Então, um abade medieval, que hoje a igreja canonizou, Estevão de Muret, na França, no século XI, era de tradição cisterciense, ele dizia que toda pessoa humana que busca a unidade interior, unidade consigo mesmo, e unidade com os outros, é monge ou monja. Então, como você diz, monge é uma vocação universal, ela existe em muitas religiões e com palavras diferentes, com termos diversos. Nem todas chamam de monge. Por exemplo, eu, nos meus contatos na Bolívia e nos Andes peruanos, com os Yatiris Aymara, eu descobri que eles são monges. Quer dizer, eles vivem uma experiência de consagração radical, de busca da unidade interior, numa busca que Léon Blois, na França, chamava busca do absoluto, peregrinos do absoluto. Então, peregrinos do absoluto é muita gente dentro das religiões e fora das religiões. Há muitas pessoas. Eu acho que essa vocação existe em todo mundo. Agora, tem gente que quer conciliar isso com muitas outras buscas. buscas de como viver bem, de como ganhar dinheiro, de como... Enfim, de tudo que a gente sabe que existe no mundo. E aí essa vocação fica no meio de outras. Existem pessoas que querem dar a este apelo interior uma radicalidade, um segmento absoluto. Então, essas pessoas vivem a vocação de monge ou de monja. Seja no cristianismo, seja no judaísmo, seja em todas as religiões que têm, ou em nenhuma religião. Eu encontro, por exemplo, pessoas do candomblé, como minha querida mãe Estela de Oxóssi, que agora foi para Deus, agora há um mês atrás. Vida consagrada, profunda, no candomblé. O Salmo 86 da Bíblia... Um pouquinho, Marcelo, você está falando de Estela de Oxóssi, que foi em procurada. Estela de Oxóssi, na Bahia. Mas você considera que ela era uma monja? Ela era, viveu uma vida inteira, até seus 91 anos, uma vida consagrada e totalmente dedicada a esta consagração, com todas as suas questões humanas, como todos nós. Então, na Bíblia, o Salmo 86, tem um versículo que ele diz, Senhor, unifica o meu coração, para que eu conheça o teu nome. E os antigos traduziam isso por Senhor, faz o meu coração um coração de monge. Quer dizer, unifica, para que eu conheça o teu nome. E é isso. Essa é a vocação de monge. Agora, é claro que em várias religiões, no budismo, como também no cristianismo, essa vocação acabou sendo institucionalizada em ordens monásticas, congregações. Vários fizeram regras, e os que seguem aquela regra seguem aquele caminho. Então, no cristianismo, há monges beneditinos, monges cartuchos, monges de vários tipos. Monges e mongas. Como você falou, da mesma maneira no budismo e no hinduísmo também. Muitas escolas budistas, eu conheço várias escolas budistas, sou muito amigo em São Paulo, da monja Coen, que é uma grande monja, amiga nossa, queridíssima, e vive o monarquismo, a vocação monástica, ou como se chama no Oriente, o monasticismo. Eu, às vezes, tenho dificuldade com o termo monárquico, monarquismo. Monarquismo tem gente que confunde, não é? A monarquia, essa história de monarca, ou monge. Então, vamos chamar monasticismo. E um aspecto interessante é que esta ideia da vida, como o Marcelo nos disse, monge, monos, um, aquele que procura o um, aquele que procura a unificação consigo próprio, como próximo, e aquele que procura a unificação como o um, como o grande um. E essa é uma trajetória que acontece. Já, quando eu fiz uma experiência de vida monástica, o Marcelo é monge, eu fiz uma breve experiência de vida monástica, de um ano e meio, entrei no mosteiro, certo de que quem inventou essa história de vida monástica no mundo tinham sido os cristãos. Mas não. 1.500 anos antes de Cristo, lá na Índia, já tinha experiência dessa vida monástica de homens e mulheres, no caso lá, especialmente homens, naquela época, que se retiravam depois da idade adulta da sua vida cotidiana para se entregar completamente à busca deste um. Então, a vida monástica é algo que acompanha a humanidade de maneira absolutamente ancestral. Ancestral, não é, Marcelo? Exatamente, Mauro. Agora, o que faz as diferenças é, primeiro, a concepção que a gente tem de Deus, ou deste absoluto. E, segundo, a forma de buscá-lo. Eu, por exemplo, na minha vida pessoal, entrei no mosteiro imaginando que, à medida que eu tivesse esse núcleo mais profundo, mais concentrado de vida, eu encontraria Deus. Com a minha experiência de comunhão, de contato, com mestres como Dom Helder Câmara e outros, eu descobri que eu encontrava Deus no mundo dos pobres, na relação com os irmãos. Para mim, não há uma experiência mais divina de encontro com Deus do que quando eu estou no meio dos índios. E todos os contatos que eu tive com os índios, com as comunidades negras, seja em religião, seja fora da religião, eu me sinto completamente mergulhado. Como a pessoa é mergulhada no mar ou no rio, eu me sinto mergulhado em Deus. Então, eu vivi alguns anos em mosteiros, depois eu descobri que o meu mosteiro é o mundo. É o mundo dos pobres. Então, é o mundo inserido no meio do povo oprimido. E eu optei por isso, por espiritualidade, não por uma opção imediatamente política. Embora que ela tenha uma expressão, como consequência, ela é política. Porque tudo é político, no sentido de que tudo é comunitário e se torna a serviço do bem comum. Marcelo... Hoje eu vi a provocação no mundo. Sim, eu sempre digo isso. Marcelo é um monge no mundo. Marcelo é um monge lançado no mundo e que nos indica... Marcelo, eu posso ser monge aqui, então. Todo mundo que está assistindo aqui pode fazer a caminhada para ser monge e monja no mundo, então. É isso? Eu não diria que você pode, eu diria que você é. Que você é um bom monge, um grande monge e a gente está sempre neste caminho de ser cada vez mais. Tanto você como eu. Acho que tem algumas características, Marcelo, que são importantes para pensar essa vida do monge. O Paulo Couto Teixeira daqui dizendo, mas ser monge é buscar ser um com Deus e o próximo, em especial, os mais humildes. Exatamente esse, o espírito. Olha aí, tem uma outra palavra bonita aqui. e ser monge é costurar os seus próprios pedaços despedaçados na vida. E ele traz aqui também, o Paulo, bem legal da contribuição, que monge é um arquétipo universal, segundo Panikkar, é o ideal de todos. Então, nesse... Desculpa, fala, Marcelo. Não, não, eu quero ouvir você. Está ótimo, é isso mesmo. É bonita. Eu acho... Quando São Gregório Magno, o Papa, quis escrever a vida de São Bento, monge, a primeira coisa que ele disse era um homem que habitava consigo mesmo. Então, o habitar consigo mesmo era aquilo que identificava Bento como monge. Eu não posso dizer a você que eu habito comigo mesmo. Às vezes, eu descubro que eu habito uma parte comigo mesmo, mas tem uma parte de mim que não está em mim. Ou, às vezes, eu quero ser uma coisa, eu sou outra. Então, essa busca da unificação interior, ela se dá na relação com o outro, na capacidade de amar cada vez mais altunista e no processo permanente de diálogo, de escuta do outro. É escutando você que eu me torno mais eu. Fantástico. Uma questão importante que o Marcelo me evoca é essa questão da... O que são características de uma vida de monge, de monja, para a qual todos nós, na verdade, estamos convocados. Então, vamos aos poucos, abandonando essa ideia da autoridade. Então, a gente olha para o monge lá no mosteiro católico ou para a monja ou para o monge no mosteiro budista. São pessoas que fazem um caminho que fizeram essa escolha. Mas esse caminho é um caminho para o qual todos nós, todas nós, estamos convidadas. E aí, acho que é uma característica importante, Marcelo, queria que você falasse um pouco sobre ela, que é assim, esse estar consigo próprio, como ele falou, São Bento habitava consigo próprio, estava consigo próprio. Quer dizer, há uma demanda de recolhimento, de silêncio, de quietude para escutar esse grande um, para escutar o grande outro, que é a meditação, a oração, acordar cedo, a gente faz isso no Paz e Bem toda madrugada. Toda madrugada, a gente acorda para meditar juntos, para fazer a nossa oração comunitária. É uma tradição nos mosteiros, acordar muito cedo, durante a madrugada, quando o mundo está dormindo ainda. ou afastar-se no final da tarde, quando acaba o trabalho, desse barulho, dessa convocação que o mundo nos faz para a atividade o tempo todo, atividade que nos tira de nós mesmos, para buscar essa concentração, essa ideia da quietude, do silêncio, da meditação. Marcelo, fala um pouco sobre isso para nós. Santo Irineu de Lyon, no século II, ele dizia que quem não dialoga consigo mesmo e não consegue escutar a si mesmo, não será capaz de escutar a Deus. Então, o monge procura essa unidade interior no silêncio, na meditação interior, para esse objetivo que é de escutar uma voz maior que está em nós, que é a voz divina. Evidentemente, Mauro, o grande desafio é que a gente, fora aqui, que está nos ouvindo e na nossa conversa, de acordo com o futuro humano, mas se perguntar assim, qual o método que você usa para realizar isso? porque isso não é uma coisa espontânea, não é instintiva. Você não vive imediatamente de uma forma simplesmente imediata. Você precisa, é um treinamento, você precisa de buscar a uma graça, a um chamado, por isso se chama vocação, mas ao mesmo tempo você responde a esse chamado numa busca, num esforço, num caminho. E este método ele é, de uma certa forma, consolidado. Por exemplo, a busca do silêncio, a necessidade de uma meditação que é a escuta da palavra interior, a capacidade do diálogo. Não é simples, é um caminho delicado, eu diria até doloroso, a pessoa se tornar capaz de dialogar profundamente, a escuta do outro, do diferente. Então, agora é claro que houve uma época em que isso se dava no alto das montanhas, numa natureza muito bonita. Os mosteiros todos praticamente são construídos em lugares de silêncio, de isolamento. E aí vem a cultura urbana, vem as cidades brasileiras ou latino-americanas, megalópolis, como São Paulo, e vem o fato de eu acabei de dizer que eu encontro Deus no meio dos pobres. como é que a gente junta essas duas coisas? Junta essa necessidade de um tempo consigo mesmo e de um método, uma metodologia monástica e, ao mesmo tempo, a inserção. Então, a minha amiga Ivone Gebara, uma grande teóloga, há uns anos atrás dizia que eu tenho de descobrir como encontrar Deus no lixo da periferia, não apenas nos lugares bonitos, mas também nos lugares feios, como os discípulos encontraram Jesus no Evangelho, no silêncio da montanha, mas também na tempestade do lago, no meio da fúria das ondas, no escuro da madrugada. Então, a gente tem que encontrar Deus nas duas realidades, nas duas situações e a gente tem que ter na vida uma abertura de coração para isso, mas é muito importante uma metodologia. Se a gente se quer viver isso, para mim isso é bonito, mas a gente não dá um passo, a gente não faz o caminho. O que é essa metodologia, Marcelo? Na tradição cenobita, eles diziam uma regra e um abade, uma regra de vida significa um método, o mínimo de uma certa disciplina interior, uma pessoa que te ajuda. Antigamente, a Igreja Católica chamava de abade, conselheiro espiritual, onde hoje a gente tem, no momento da nossa cultura, uma descoberta da autoestima, da autonomia interior. E eu, pessoalmente, não vejo que vem do Evangelho uma relação de dependência, nem uma relação de hierarquia em que um é superior e o outro é súbito. Eu acho que isso vem mais da cultura antiga patriarcal, da sociedade romana do Pater Familias, do que do Evangelho de Jesus. Jesus diz no Evangelho, vocês só têm um pai no céu, sejam todos irmãos e irmãs. Então, agora, esse irmão que te ajuda, não para ser seu diretor, não para mandarem você, mas para lhe apoiar, para lhe ajudar no caminho. Irmão ou irmã é fundamental. Então, eu acho que o diálogo espiritual, o diálogo comunitário, por que eu faço essa distinção? Porque uma coisa é você conversar em um grupo de dez pessoas, de doze, fazer revisão de vida, planejar o dia seguinte, dialogar sobre a regra ou sobre a escritura. Outra coisa é você poder criar uma certa transparência interior em que você diz os seus pensamentos, em que você ouve alguém para dizer a você como é que deve proceder em tal situação. Aí é bom ser uma pessoa, irmão ou irmã experiente que possa te ajudar. Então, isso é fundamental na tradição. Fundamental. Na minha disciplina interior, por exemplo, a disciplina da oração. Eu encontrei o grande amigo Arturo Pauli com quase cem anos de idade na Itália. Ele tinha vivido no Brasil em Fora de Iguaçu. É um grande espiritual. Agora já está em Deus. Eu perguntei a ele, Arturo, como é que você ora? Como é que você faz oração? E aí ele disse, Marcelo, há muitos anos que eu já não rezo mais. E eu disse, como é? História é essa. E ele me disse, eu vivo em Deus e vejo Deus viver em mim. Eu penso na situação do meu querido mestre e amigo Pedro Casaldáliga. Cadeira de roda, o irmão Paxon, impossibilitado de ler, de escrever. Então, como é que ele reza? Todos os anos ele nos mandava uma página de uma mensagem de um ano passado ele mandou, eu vejo Deus em vocês. Pedro. Então, significa o quê? O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que a oração não é apenas reza, não é apenas o exercício de preces. A oração é um estado interior em que a gente mergulha em Deus e descobre Deus em nós e deixa que Deus haja em nós. Às vezes eu deixo, às vezes eu não deixo. Então, quando eu deixo, eu estou em oração. E a oração que eu preciso que eu todo dia faça, de manhã e à noite, com salmos, com a palavra da Bíblia, ou em outro método, cada um tem o seu. Minha mãe rezava o terço. Eu não rezo o terço. Cada pessoa tem o seu método. Este método é um método para ajudar. Eu diria que é como para construir uma casa, os construtores fazem um andane. Quando a casa está construída, você pode tirar o andane. eu ainda estou construindo a minha, apesar de mais de 50 anos de monge. Então, eu ainda preciso de alguns andanes. Duas observações. A primeira é que esta ideia de um conselheiro ou uma conselheira, alguém que já fez um caminho e que, portanto, pode nos ajudar a evitar armadilhas, as armadilhas mais evidentes, que para nós não são tão evidentes. Então, essa ideia de alguém com um pouco mais de experiência, uma caminhada um pouco maior, que seja um conselheiro ou uma conselheira, um bom amigo nessa jornada espiritual, ela está presente no cristianismo. No passado, o Marcelo falou, existia essa figura do diretor espiritual, mas ela vinha, esse nome vinha com uma ideia de hierarquia. O diretor, o que o diretor faz, eu faço e acabou e não questiona. Então, ele diz de uma relação dialógica, mas isso está presente também nas outras tradições. Se a gente... Em todas as tradições. Em todas as tradições. É o Shaman, é o pai de santo, a mãe de santo. Isso. Então, o Shaman, o pai de santo, a mãe de santo, o Lama no budismo, o Guru no hinduísmo. Exatamente. No caso do cristianismo, a gente vai ter as figuras que houve aqui no... Especialmente para nós aqui no ocidente uma deturpação tão grande dessas figuras institucionais, mas originalmente as figuras do reverendo, do pastor e do padre seriam essas figuras. É que isso se... né? Se mediocrizou de uma maneira brutal ao longo dos séculos. Então, hoje é difícil você encontrar um padre, um pastor ou um reverendo que seja ele mesmo esse amigo, esse conselheiro. tem vezes que sim, que converge, coincide, mas não necessariamente. Então, aí... No Nordeste... Oi? No Nordeste, no catolicismo popular, nós temos a tradição do conselheiro. Você lembra do Antônio Conselheiro, né? Então, os conselheiros, as conselheiras, benzedores, benzedeiras, são pessoas que vão nessa linha, que têm esse carisma, não é? E eu queria frisar isso, de valorizar isso. E como é tão bom quando a gente cria uma fraternidade espiritual. Eu sinto que tenho irmãos e irmãs que são para mim isso. e que eu acho que são para eles também. Então, isso é muito importante. Uma outra dimensão, Mauro, é uma certa ruptura com o mundo. No tempo antigo, quando eu entrei no mosteiro, se chamava, em latim, fuga mundi. E os mosteiros criaram para isso o que eles chamam de clausura. Clausura, o claustro é como se fosse um lugar fechado. Isso eu não vou comentar aqui agora. Eu, pessoalmente, Deus me livre de ensinar aos irmãos que Deus precisa de gaiola e que se a gente não entra na gaiola não encontra Deus. Para mim, a clausura é outra coisa. A ruptura com o mundo é a contestação a esta sociedade capitalista, sociedade de consumo, sociedade de opressão. Eu, pessoalmente, me escandalizo quando eu descubro monges ou mosteiros que estão muito bem na sociedade capitalista, que falam em vida de monge, em oito horas de oração ao dia, de meditação com hábitos bonitos, com fisionomias muito austeras, mas, se você for ver, é uma vida de classe alta, é uma vida de consumo e eu, pessoalmente, não quero julgar isso. O Evangelho diz não julgueis e eu me sinto eu mesmo pobre, eu mesmo frágil, eu mesmo pecador, mas eu, portanto, sem absolutamente fazer julgamento de pessoas ou de comunidades, eu estou convencido de que a dimensão da fuga mundi, quer dizer, da ruptura com este mundo, é preciso viver numa linha de contestação, de ruptura do sistema. A minha pergunta, Marcelo, foi a seguinte, de que o risco de uma enorme ilusão, a gente acha quando vai para dentro do mosteiro, como foi o meu caso, eu fui para dentro do mosteiro e você acha que você está fugindo do mundo, você está rompendo com o mundo. O mundo vai para dentro do mosteiro com você, mas a gente vai para dentro do mosteiro, porque o mundo está habitado no nosso coração, desculpa. É, Mauro, muitas vezes, quando eu escuto monjos dizer que romperam com o mundo, eu entendo que eles estão falando como uma espécie de mundanidade moral, que eles romperam com a dança, com o samba, com o carnaval, que eles romperam com a sexualidade, como ela é vivida normalmente pelas pessoas, ou pelo menos eles dizem ter rompido ou estar rompendo com isso. Pessoalmente, eu acho que é uma dimensão do mundo que está no evangelho que não é esta. É o mundo sistema, é o mundo que matou Jesus, é o mundo político. Então, quando eu encontro um monge que se diz de direita, eu tenho a tendência de perguntar de que fé ele é. Compreende? Quer dizer, eu acho que a vida, essa vocação de monge monja leva a gente a uma ruptura, a uma contestação, a uma capacidade crítica em relação a tudo que é este sistema do mundo. No século IV, um abade do deserto acolheu um monge na sua cela e este monge lhe disse eu sou um abade importante de tal região e eu recebi um pedido do imperador para ir ao palácio que ele quer falar comigo, ele quer me pedir meus conselhos e eu fiquei em dúvida se eu devo ir ou não, o que é que o senhor acha? E o monge respondeu a ele, se você for, você se chamará fulano, se você não for, você continuará sendo um monge fulano. Significa o distanciamento do poder, a capacidade crítica em relação aos poderosos. E a minha impressão é que o monarquismo, o monasticismo de todas as religiões que eu conheço saíram um pouco deste caminho, pecaram um pouco com relação a isso, pouco ou muito. E é importante retombar. Sim, acho que é algo comum a todo o processo de institucionalização das religiões todas. Elas se tornaram um poder. A gente tem um certo recriamento aqui no Ocidente nos últimos anos, a partir lá dos anos 60, quando os Beatles abrem as portas para o Oriente vão conhecer o hinduísmo depois do budismo e eles trazem isso para a cultura popular do Ocidente, construiu-se um fascínio muito grande, mas se a gente for olhar a experiência budista, a experiência hinduísta, ela tem as mesmas nozelas que o cristianismo aqui tem, tudo isso que a gente vê no cristianismo habita também o budismo, habita o hinduísmo, habita toda a religião institucionalizada. Acho que essa é uma realidade do mundo. Então, a ideia é buscar estar sempre rompendo, é sempre essa escolha, e essa escolha é difícil, Marcelo, que é entre a instituição e o carisma, entre a instituição e a vida de monja, a vida verdadeira e a vida do caminho. É sempre... Agora, se os monjos romperam com o mundo, como podem romper com o mundo e construir um mundo paralelo com as mesmas ou piores mundanidades? Os monges do século IV romperam com o mundo, e aí eu acrescento um elemento a mais, romperam também com uma igreja instituída, acomodada ao mundo. Então, os monges criticavam e eram profundamente contestadores desta igreja que se aliou ao império. Hoje, eles fazem isto? Eles são capazes de contestar uma igreja que continua aliada ao império, ao menos em grandes partes dela. Então, nesse sentido, a mística monástica para cada um de nós, cada um de nós, ela é profundamente exigente. Eu estou com 74 anos, cada dia de manhã que eu acordo, a minha promessa a Deus é promessa, mas ao mesmo tempo pedido. Não permita que hoje eu viva sem me renovar mais, sem dar um passo no sentido de minha renovação interior. Os grandes profetas que eu conheci na minha vida e alguns dos quais conheço e ainda estão vivos são pessoas que, quanto mais envelhecem, mais se tornam crianças, no sentido disso que nós estamos falando agora, de uma vocação de inocência espiritual, de unidade interior, de monasticidade profunda. Agora, é claro, repito, isso não é espontâneo, a gente tem que entrar numa escola. E a antiga São Bento disse, na regra, que os mosteiros deviam ser essa escola do serviço do Senhor. Eu, hoje, diria, toda comunidade deve ser isto. Se você tem um grupo espiritual, a comunidade de paz e bem, esta comunidade é uma escola do serviço do Senhor. E ela só é comunidade cristã, evangélica, se ela fizer isto, se ela for isto. Fantástico. Fantástico. É uma questão interessante que é, acho que o Marcelo traz para nós, e a história do Marcelo, quero ainda falar um pouco sobre essa trajetória do Marcelo, essa história do monge lançado no mundo, porque sempre vem na nossa cabeça essa ideia do monge, da monja encaluzurado, fechado no mosteiro, tanto faz, um mosteiro cristão, católico, um mosteiro budista, e o Marcelo dá esse testemunho com a sua vida de que o mundo é o mosteiro, esse mundão é o mosteiro. Não o mundo do sistema, mas esse mundão maravilhoso que Deus nos presenteou, o mosteiro é o mundo. E aí é uma questão, ele falou dessa contestação dos monges lá no século IV, a igreja institucional, uma figura fundamental, e que tem tudo a ver com o nosso paz e bem aqui, é São Francisco, que também, com o seu testemunho, contestou uma igreja completamente encarquilhada na virada do século XI para o século XII. E aí, em São Francisco, aparentemente, ele apareceu como oposição a essa vida dos monges, os monges fechados, os mosteiros, e São Francisco na vida do mundo. Mas São Francisco era muito mais do que um inimigo dos mosteiros ou dos monges, ele era um monge no mundo, verdadeiramente. Olha que coisa maravilhosa, vou mostrar para vocês. Lá, em Subiaco, os mosteiros mais antigos, lá onde São Bento começou a sua jornada no cristianismo a vários ramos de vida monástica. Um deles é o fundado por São Bento, que acabou sendo predominante, hegemônico dentro do cristianismo. Os berenditinos, que depois deu outros ramos, os tercienses, os trapistas, mas todos dentro desta família de São Bento. Então, o que São Francisco fazia? São Francisco estava em Assis, lá em cima na bota, no centro da bota. Ele descia em peregrinação para ir visitar o mosteiro de Subiaco. Então, olha que coisa fantástica esta imagem, que é uma imagem para mim muito impressionante. Esta imagem está lá em Subiaco. Esta imagem está em Subiaco e é a imagem de São Francisco que deve ter sido feita em uma visita que ele fez a Subiaco. Veja que interessante, imagina-se que esta imagem é de São Francisco ainda vivo, porque não tinha auréola. Se ele estivesse morto e santificado, tinha auréola. Então, São Francisco era um monge no mundo e que de vez em quando ia lá para Subiaco para ficar quieto, pesar, se isolar. Então, essa dinâmica. Era um monge desse São Francisco, não era não? Conforme a tradição, ele escreveu a regra dele, Beneditino, e em Subiaco há uma imagem dele na pedra, no mosteiro de Subiaco. Eu acredito que o monarquismo, essa vocação monástica, justamente vai se renovando. Na época de São Francisco, os mosteiros já pareciam muito acomodados. então, ele inventou, descobriu como carisma essa graça da mendicância, da peregrinação. Enquanto que os monges beneditinos faziam voto de estabilidade na casa, São Francisco mandou os irmãos dois a dois, três a três, como o evangelho. no século XVII, XVIII, outras instituições criaram o carisma de monge de outra forma, não é? Não mais como ordem mendicante, mas congregações de serviço. No século XX, nós tivemos o irmão Carlos de Foucault. Charles de Foucault, com a espiritualidade de Nazaré, com essa visão de presença anônima no meio dos pobres, dos pequenos, os irmãozinhos e irmãzinha de Jesus, é uma renovação do mesmo carisma monástico de outro modo, de outra forma. Depois do Conselho Vaticano II, muitas comunidades inseridas viveram isso. A comunidade TZ é uma comunidade ecumênica que até hoje vive isso, na acolhida à juventude, num juntar a tradição monástica católica e a tradição monástica evangélica e ortodoxa oriental. e hoje isso se torna mais laical ainda. Um irmão nosso, como Faustino Teixeira, com toda a sua pesquisa e o seu mergulho na mística islâmica e na mística cristã, mesmo em monges e monjas cristãos, como Thomas Merton, como o nosso querido Ernesto Cardenal, que está agora com 91 anos e foi reabilitado no Ministério pelo Papa Francisco, mesmo pessoas como a judia Etie Ilenson, uma judia de 28 anos num campo de concentração grande mística, com um carisma monástico muito forte. Então, uma coisa muito mais aberta, muito mais ampla, muito mais no mundo. E é isso que eu acho que é o convite hoje para nós. um convite que eu faço a cada um, cada uma de vocês que estão nos vendo e ouvindo nessa conversa. E se pergunte a si mesmo que peso você tem dado na sua vida a essa dimensão de uma busca do absoluto em você. Como é que você tem vivido isto? Como é que você tem procurado fortalecer este caminho e integrado este caminho como caminho de amor, de amorosidade solidária, especialmente com os pequenos, os pequeninos de Deus, os preferidos de Deus, os pobres e oprimidos? E como é que você vive esse diálogo com você próprio, com você própria? E será que você aceita ser uma pessoa que entra nessa conspiração da ressurreição de Jesus para testar que este mundo, esse sistema do mundo está podre e tem de ser transformado? Essas são as perguntas que eu deixo. Olha, gente, não era nada disso que a gente tinha pensado para hoje, mas, jamais, é fantástico, acho que é fantástico. A Núbia está me pedindo aqui para mostrar novamente a imagem de São Francisco, está aqui, a imagem de São Francisco lá em Subiaco. Eu vou fazer o seguinte, quando acabar a nossa conversa com o monge Marcelo Barros, eu vou colocar esta imagem lá na aba da comunidade do, aqui do canal Paz e Bem. Queria mostrar uma outra imagem até para a gente que está na hora de a gente caminhar para o final. Eu queria mostrar uma imagem que é muito evocativa e parece que dessa, tanto da trajetória do monge Marcelo Barros quanto dessa ideia que ele nos traz. É uma imagem que fica aqui, ali atrás, está sempre ali atrás, ali atrás e eu tirei, não está lá hoje. É esta imagem aqui que tem a ver com a história de Marcelo Barros. Isto aqui, gente, sabe o que é, Marcelo? Sim, é uma uma coisa feita de barro lá no Mosteiro de Goiás. Exato. Uma imagem de um irmão de Goiás, Marcos, e é uma coisa que se fazia num contexto de oração e ecumênico. Muito bonito. O que é um símbolo muito simples. Agora, o que é? Esta imagem que está aqui, que vocês estão vendo, esse alto relevo, então, feito de barro, lá no Mosteiro de Goiás, que é o mosteiro onde Marcelo estava. Está vendo? Sabe o que é que significa? Cada um de nós, vocês que estão me ouvindo, são esses cinco pães e dois peixes que Jesus tomou e a partir do qual ele partilhou e multiplicou no sentido de que fez com que todos pudessem ter alimento. Então, ele também parte do pouco que nós somos, do pequeno que cada um de nós é, para poder viver e criar essa vocação imensa, maravilhosa, que é a monasticidade. Estão vendo essa madeira sobre qual está colocado esse trabalho? Então, aqui tem uma história e acho que é a história que o Marcelo traz para nós. Isto aqui eu comprei, na verdade, acabei ganhando no final de uma irmã chamada Irmã Ivete, uma monja no mundo, Marcelo, com certeza, conhece a Irmã Ivete. A Irmã Ivete é uma grande amiga lá em São Paulo. Exatamente. Lá trabalha com os sofredores da rua. Exatamente. Então, ela tinha uma oficina... Desculpa, perdão. Diga, diga. Ela tinha uma oficina em que ela reunia trabalhos. Então, é isto, o encontro da vida monástica com a vida do povo, no caso, com a vida dos moradores de rua de São Paulo. Então, esta peça de madeira é uma peça encontrada por um morador de rua e levada para a oficina da Ivete. Sobre esta peça, porque isto aqui é uma obra de arte, isto aqui, isto aqui não é um pedaço de madeira, isto aqui se transformou em uma obra de arte. Sobre esta obra de arte, aplicou-se outra obra de arte que veio lá do mosteiro do Marcelo Barros. estou até emocionado, Marcelo. Fantástico. Vamos botar a imagem também na água. Eu penso que é isso, cada um de nós é um pouco esses cinco pães de dois peixes que Jesus precisa para poder alimentar a multidão. Não é? Agora, talvez fosse bom lembrar uma ou outra bibliografia para alguém que quisesse continuar esta conversa nossa. Eu tenho aqui um livro que é já antigo, dos anos 70, e foi publicado pelas Vozes, mas agora já está esgotado, e a Comissão Justicipal dos Dominicanos do Brasil republicaram neste ano agora. É Projeto de Vida Radical, Frei Matheus Rocha. e é exatamente qual é o projeto de vida radical. É essa vida de monge e monja no mundo, de pessoas consagradas que vivem o Evangelho, cada um do seu modo. Então, se alguém quer esse livro, pede aos dominicanos que eles mandam buscar na sua cidade, onde você estiver, e você pode encontrá-lo. se não em Goiânia, na comunidade dominicana de Goiânia. Outra, aqui foi falado no encontro do monge Raimundo Panicá. Ele foi um místico, teólogo, matemático, químico, um homem de muita capacidade, escreveu mais de 100 livros, era filho de espanhol com hindu, era um catalão e faleceu em 2010. Ele escreveu um livro que se chama Elogio da Simplicidade, em espanhol, Elogio de la Sensilies. Esse livro não está publicado em português, vocês o encontram em francês ou em italiano, mas principalmente em espanhol, que é o original, e no qual ele diz isso. Há um arquétipo monástico, foi citado aqui no nosso diálogo, por alguém, e é muito importante esse arquétipo monástico, a gente vivê-lo em nós, para nós e para os outros. Eu, por exemplo, Mauro, posso dizer a você com toda alegria, eu me sinto monge para ajudar todos a encontrar e a viver essa vocação. Desculpa, você falou, cortou, que você sente alegria por ser um monge para ajudar os outros a encontrarem? Para ajudar os outros a serem, cada qual no seu caminho, do seu modo, da sua maneira. Você já me ajudou nesses dois encontros, mas, ó, vou dizer uma coisa, vou bater na porta, o Marcelo vai me ajudar mais ainda. Estou precisando da sua ajuda, Marcelo, precisando da sua ajuda. É fantástico esse encontro contigo, eu fico muito feliz, muito feliz. Esses dois livros que o Marcelo indicou, vou colocar na nossa referência bibliográfica, sempre na descrição do vídeo, tá bom, gente? Acho que por hoje é isso, né? Então, assim... Não dá pra passar. Sobre a questão evangelho-instituição, se alguém quiser, eu tenho um livro pequenininho que vocês encontram ainda na Paulus, que se chama Evangelho e Instituição, que não é sobre vida monástica nem de monge, mas é sobre como a gente vive essa tensão dentro da instituição e, ao mesmo tempo, na contestação profética para poder viver o evangelho. Se chama Evangelho e Instituição. Livro meu, Marcelo Barros, em qualquer editora, em qualquer livraria Paulus, você encontra. Vou colocar a referência na descrição desse nosso vídeo, tá bom, gente? E vou... Eu já tinha falado no nosso encontro anterior com o Marcelo Barros, mas, olha, de fato, não consegui, não tive tempo. Mas, em breve, eu vou começar a publicar no nosso site, o pazibem.org, os textos, os artigos do Marcelo Barros que ele publica originalmente. Então, quem quiser ver, eu vou colocar de novo a referência aqui. Vai lá no marcelobarros.com, tá? E eu vou republicar uma seleção desses vídeos, semanalmente, desses artigos do Marcelo, também no nosso site pazibem, divulgado e seminário ainda mais, pazibem.org. Antes de terminar, quero pedir pra quem tá aqui acompanhando a gente, inscreva-se no canal Paz e Bem, inscreva-se na TV 247, se você não tá ainda inscrito, inscrita, vamos fazer aumentar essa comunidade de espiritualidade plural e de paz, esse desejo de um país plural e de paz, não é? Então, basta ir aqui no canal do YouTube e clicar lá no botão de inscrição, do lado tem o sininho, que é o sininho pra você receber as notificações, então, por exemplo, se você apertou o sininho, você vai ser avisado a hora que for começar a conversa com o Marcelo Barros, a próxima conversa com o Marcelo Barros, e também a gente lançou um programa de assinaturas solidárias, no exemplo do programa do 247, um programa de assinaturas solidárias pra o canal Paz e Bem, pra ir aos poucos conseguindo ter uma estrutura um pouquinho melhor, a gente não quer nada muito melhor, não, a gente não quer, como o Marcelo falou, cuidado com o mundo, cuidado que o mundo pega, já aprendi isso algumas vezes, mas assim, poder ter alguém pra ajudar, poder enviar pra quem tem uma participação mais permanente, uma câmera que dê melhor qualidade de som e de imagem, enfim, a gente ir construindo um pouco mais de estrutura pra ampliação dessa, desse serviço, né, dessa comunidade de serviço, que é o Paz e Bem. Marcelo, que alegria, que alegria. Semana que vem de novo, não? Pode ser? Semana que vem de novo. Então, tá bom, ó, nós temos, deixa eu ver aqui, pra semana que vem nós pensamos, você tinha falado em dois temas, um que é diálogo interreligioso com as religiões populares brasileiras e outro tema é fé e política. O que você vai querer conversar com a gente semana que vem? Podemos fazer sobre fé e política, fechou? Se você quiser. Tá, não, como dizem os jovens, demorou, demorou, fé e política, tá ótimo, perfeito, vamos falar sobre fé e política. É interessante, Marcelo, esse tá sendo um tema relevante aqui essa semana no Paz e Bem e também a gente tá retransmetido na TV 247, porque, bom, tá sendo já há bastante tempo, mas essa semana a gente divulgou a pesquisa que o Marcos Cunha tinha levado pra direção do PT mostrando que o que definiu o segundo turno da eleição não foi o antipetismo, o antipetismo continuou nas últimas semanas exatamente onde tava, foi o voto evangélico, principalmente das mulheres evangélicas, e não é das mulheres evangélicas, é das mulheres pobres evangélicas, elas é que são a massa de eleitoras, né? então esse tema do diálogo com os evangélicos adquiriu uma centralidade muito, é o tema mais urgente do país hoje pra pensar um país de paz, uma pacificação entre os pobres do país, então nós conversamos ontem com o pastor Fábio Bezerril, foi muito pastor evangélico, Fábio Bezerril, já marquei pra semana que vem, vou fazer uma conversa com José Eustáquio, lá do IBGE, que é um grande pesquisador sobre religiões, ele vai trazer as últimas pesquisas mostrando como os evangélicos serão maioria no país em breve, então esse tema da fé e política, tenho falado muito da espiritualidade do presidente Lula, é um tema muito relevante pra nós, então acho que fé e política vai ser bem legal, acho que é bem importante mesmo. Muito bem, então Deus abençoe, e a vocês, todos e todas que estão nos vendo aqui, essa graça, essa alegria da gente juntos poder estar no caminho de diálogo com a gente mesmo, diálogo uns com os outros e diálogo com a gente.